Música Anil, A.C.O., Jonathan M.D.A. Música O grupo é bom, o time é bom, a estrutura é maravilhosa. Infelizmente, a gente está com azar, mas eu creio que essa fase ruim vai passar e a gente vai se recuperar no campeonato. Música Já sabia, porque o Santos estava muito bem e eu estava acompanhando ele também. E já tinha conversas com o Samsung e, felizmente, agora acabou dando certo. Música O Santos eu não conhecia ainda, conheci agora. É uma pessoa maravilhosa, um grande jogador, que está me dando muita ajuda, muito suporte para eu me adaptar o mais rápido possível com o grupo. Música Na verdade, eu quero virar o Jonathan da primeira divisão, eu quero ser conhecido como Jonathan. Claro, essas comparações são legais, mas eu quero fazer a história com o meu nome aqui. Música Bom, o objetivo é, é claro, aproximar a equipe dos quatro primeiro. E o objetivo pessoal é fazer 15 gols até o final do ano. É claro, que é um objetivo que eu estipulei, não quero dizer que eu vou chegar, mas eu coloquei esse objetivo para tentar chegar o mais perto possível. Música Sim, eu sei, né, tive a recepção muito boa nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Mas é claro que eles gostaram do que eu fiz no Daegol ano passado, mas é claro que eu tenho que ver que a fase do time não é a boa. E eu tenho que fazer a minha parte para ajudar o time a sair dessa situação também. Música Bom, as minhas comemorações são de acordo com o calor do jogo, né. De repente, ali, a gente está no jogo apertado e eu faço o gol da vitória, minha comemoração vai ser bem explosiva, vai ser bem forte. Depende da situação, né, eu gosto de interagir no momento ali, eu gosto de que as coisas saem naturalmente. Música É, eu também, eu acho que eu estou ansioso, igual a torcida, igual os trabalhadores do clube, né, eles contam muito comigo, por isso eu estou me preparando muito bem. É, para esse jogo, pode contar comigo, pode acreditar em mim que eu não vim aqui para o Suom por um acaso. Eu vim para fazer a minha história e espero começar a partir do dia 2 de julho. Olá, a minha estreia é no começo de julho até o final de julho. Compre o seu ingresso no site da Interpark ou encontre no estágio do Suom Samsung. Espero encontrar todos vocês lá. Música Música Música